Pessoal, esse é o nível normal do rio Tamuxinga Aí a praça, que vocês viram imagens que a água estava cobrindo essa praça E aqui eu vou mostrar pra vocês o nível que a água subiu O pessoal já está limpando aqui essa residência A gente veio resgatar um animal aqui